O que é o espelho? É engraçado que toda vez que a gente vai ver vídeo teu, a gente vê, toda vez eu não sei, mas quase toda vez, peraí, a gente aqui tá onde? Uma pergunta besta, porque eu sei muito bem onde é que a gente tá. Na rua Humberto de Campos, aqui. Certo. Rua o quê? Humberto de Campos. Humberto de Campos. Isso do lado de fora, então tá bom, então deixa eu ver. Essa rua aqui, vamos sair pra rua. Faz muito tempo que você anda por essa rua? Muito tempo. Nesse consultório, 22 anos. 22 anos, quer dizer que a gente acaba de saber então, que isso aqui é o espaço de um consultório. E não é qualquer consultório, né? Pode até ser um consultório qualquer, mas... Não é um consultório qualquer porque é o meu. Certo. Certo. Inclusive, quando tá fora do tom, você é tom. Exatamente. Eu sou, às vezes, fora do tom. Certo. Agora, eu tava vendo na internet antes, agora há pouco, antes de vir pra cá, eu digitei na internet e o que eu achei, Tom? O doutor... O doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos. Tom é Tom. Tom é Tom. Mas hoje mesmo, uma parceira de um pedaço, como é que eu lhe chamo? Pssiu. Pssiu. Pssiu, cara. De qualquer coisa eu atendo. Eu sou fácil. Pssiu. Pssique. Pssiu. Pssiu. É, já tá no Pssi mesmo. Então tá bom. Mas eu tava te dizendo que eu fui procurar na internet e vi... Peraí, deixa eu pegar a minha ficha. Onde é que tá a minha ficha? Onde é que eu deixei? Tá aqui. Tá aqui. Então, por gentileza, deixa eu pegar aqui. Você sabe onde que eu colocou, que eu não me lembro. Ah, se for no bolso, meu nome. Não, no maior, tá aqui. Olha aqui. Deixa eu ligar aqui. Não, acho que agora pode desligar, né? Porque a gente não vai usar a técnica do espelho. Nem a técnica do banheiro. Ou vai. Nem a técnica do banheiro. Nem a do banheiro. Enfim, então, ó. É o seguinte. Eu tava vendo aqui a ficha e procurei por Antônio Carlos Sousa. Sim. E aí a primeira coisa que me veio foi... doutor Antônio Carlos de Oliveira Sousa, psiquiatra. Isso foi num site do dralha.com.br. Foi a primeira referência que veio. Deu o nome da rua, mas aí logo em seguida já acrescenta assim. Este especialista não oferece agendamento online neste endereço. Você nunca teve interesse em oferecer agendamento online? Por meio dessas coisas, não. Não. E vou lhe explicar por quê, porque eu não gosto. Desde o... Lembra de páginas amarelas? Sim. As páginas amarelas? As pessoas mais antigas vão lembrar. Da telefônica. Na área telefônica. Na área telefônica. Quando vinha me oferecer, eu nunca quis propaganda, porque eu sempre pensei que um paciente pra vir pra mim, ele tem que vir de dentro de uma rede. Eu não quero ser uma pessoa que... Eu quero ser um psiquiatra do Tinder, que você procura, dá match e vai. Pra mim, esses aplicativos são Tinder profissionais. Sim. Então, o que eu quero? O paciente que venha, porque um motorista de táxi, isso já aconteceu de verdade. Um motorista de táxi, ele diz, pô, onde é que você tá? Eu tava querendo ver um psiquiatra, começou a conversar, o cara disse, ah, eu levo um paciente agora. O cara veio falando bem dele. Um motorista de táxi. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa. Eu quero que seja dentro da minha rede. Sempre ligado. Nunca por... Como é? Catálogo. Eu não quero ser um psiquiatra de catálogo. Certo. Nunca. Ou seja, é mesmo de propósito. É, absolutamente de propósito. Eles ficam atrás de mim pra eu poder... Todas vocês... Pra eu poder cadastrar, senão eu não tenho nenhum interesse. Certo. Agora, esse Deus que é o homem sonha, a obra, nasce... De onde é que aparece essa ideia de por aí? Porque ela vem, essa frase... Primeiro tem que vir daqui, ó. Esse aqui é meu... Eu sou o outro... O outro heterônimo de Fernando Pessoa. Aliás, Fernando Pessoa é meu heterônimo. Certo. Eu sou apaixonado por Fernando Pessoa desde cedo. Desde que eu me entenda por gente. E mensagem, que é de onde esse verso está no mensagem. Que foi o único livro que ele editou em vida. Mensagem. Que é a história de Portugal. E essa daí, eu sempre achei... Independente da questão religiosa, não é a questão religiosa. É a sequência que ele colocou. A respeito do desejo, da imaginação e da ação. Essa sequência sempre me atraiu. Quando... Independente de ser Deus ou não ser Deus, não é essa a questão. A questão é a sequência dos verbos. E desde quando vem isso? Desde quando é? Aqui, tá aqui? Não. Essa... A escolha dessa frase do Fernando Pessoa. Ah, isso foi quando eu me mudei pra cá. Quando eu vim pra cá. Porque o meu consultório era nessa mesma rua, mas no centro médico mais adiante. Aí, quando começou a construir aqui, eu comprei a sala. A outra sala não era a outra. E aí, quando eu tava montando a sala, e aliás, já que você tá mostrando a sala, a sala foi desenhada por um amigo meu, do irmário, mas a partir de um desejo meu. Eu disse, primeiro, não quero mesa me atrapalhando. Certo. Repara que minha mesa é lateral, né? É, já acabo de reparar. Depois que eu termino de escrever, é só girar pra cá e eu continuo. Aqui. Certo. Aqui é minha biblioteca. Ah. Ah, tá certo. Por trás de Deus. Eu chamo minha bate-caverna. Certo. Ah, pra ligar é ali. Certo. Então, aqui é minha bate-caverna. Aqui você encontra livros de psicodrama, livros de psiquiatria, livros de psicologia, livros de filosofia, poesia, livros de misticismo. Você encontra de tudo. Certo. Frequentemente, sabe o que é que eu faço? Quer dizer, não frequentemente. E esse boneco aqui? Isso aqui é interessante. Eu fui professor de faculdade de psicologia durante dez anos. E aí, eu brincava dizendo que um cara que é médico, psiquiatra, professor de farmacologia e de psicopatologia, separa o ninfo quatro vezes, um dos dois tá errado, ou eu ou a turma. A gente não podia, isso foi no primeiro discurso de paranifia, eu subi no palco e disse assim, bom, um psiquiatra ser paranifo de uma turma de psicologia ensinando psicopatologia e psicofarmacologia, ou eu tô errado ou eles são errados. Nós dois não podemos estar certo. Certo. E aí, isso aqui foi um ano, era, tudo isso aqui realmente existiu. Quem é esse aí? Sou eu. Certo. Essa camisa existia, o óculos era esse, o tênis que eu usava, uma pessoa fotografou e mandou uma pessoa fazer, e eu ganhei na formatura. Certo. Então aqui é meu, como eu passo o dia aqui, então, quando eu não estou fazendo nada, eu estou aqui dentro, estou pegando um livro, lendo alguma coisa, eu nunca passo, né? Certo. Minha cabeça, como eu costumo dizer, tem hemorroida psíquica. Vixe. Eu não paro quieto. Então, se me bate uma curiosidade, o paciente tá falando uma coisa, ele falou algo que eu me lembro o que eu sei, mas não sei onde, eu vou buscar. Aí eu vou procurar. Pode ser uma referência literária, o que for. Mas aqui é meu universo. Certo. Minha parte de caverna. E como é que a gente termina essa primeira parte aqui? Porque tem esse negócio de... Ah, sim. De não ter... De não ter... É. O próximo bloco. Como é que a gente termina? Vamos terminar... Eu vou dizer do jeito que eu digo com o paciente. Ah. Eu já fiz isso muito com o paciente adolescente, que fica recalcitrante. Fica lá na cadeira. Eu disse, ó, vamos fazer o seguinte. Ah, eu abro aqui, escolha uma coisa que seja interessante. Porque tem um bocado de maluquice aqui. E traga pra gente conversar. Aqui tem revista em quadrinhos, tem remédio, tem livro de tudo quanto é tipo. Certo. Então, o que é que eu posso dizer? Isso aqui é... É minha cara. Então tá bom. Então eu vou escolher isso aqui pra gente... Tchau. 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 Tchau.